Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Você pode ter a isenção da anuidade do seu cartão de crédito Mastercard Black Carbon do C6 Bank de graça. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, mais uma novidade no banco digital C6 Bank. Com o seu cartão Carbon Mastercard Black, você tem aí vários benefícios pela bandeira Mastercard Black. Um exemplo é acesso à sala VIP Mastercard Black de Guarulhos, as duas salas de graça. Você pode acessar a sala 1 ou a sala 2 de graça, sem anuidade, com o seu cartão Mastercard Black Carbon do C6 Bank. Todos os benefícios pela bandeira Mastercard. Garantia estendida, garantia de preço, garantia de compra, seguro tratado de xerrim, seguro assistência médica internacional, seguro veículo e locadora, entre outros benefícios pela bandeira Mastercard. O cartão Carbon C6 Bank tem anuidade 12 parcelas de R$ 85,00. E você pode ficar isento da anuidade do cartão Carbon com investimentos no C6 Bank. R$ 150.000 já é possível ficar isento da anuidade. Investimentos ligados aos CDBs do C6. Agora, mais uma novidade. Você pode ficar isento da anuidade também, trocando os pontos do seu cartão Carbon C6, né? Pela isenção da anuidade. Com 3.000 pontos, já é possível pedir a isenção da primeira anuidade. Ou seja, se todos os meses você gastar, em média, R$ 5.000, você ficará livre da anuidade do cartão. Um exemplo é este que eu estou mostrando na tela do vídeo. Um gasto mensal de R$ 5.000 com o seu cartão C6 Carbon. E vamos entender que o dólar hoje esteja 4,12. Então eu vou pegar R$ 5.000 de gasto com o C6, dividir por 4,12 dólares e multiplicar por 2,5, que é a pontuação do C6. Vai me dar, então, 3.033 milhas. Então eu teria mais de 3.000 milhas, gastando R$ 5.000 por mês. Considerando que a partir de 3.000 pontos eu fico isento da anuidade, eu estaria, então, isento da anuidade com o cartão C6 Carbon, gastando R$ 5.000. Lembrando que o C6 Bank fechou uma parceria com o TudoAzul, então você pode, através do programa Átomo, transferir os pontos também para o TudoAzul agora. Então, dentro do aplicativo você pode transferir para outras companhias aéreas e também trocar por produtos, além de poder trocar também pela anuidade do cartão através das milhas. É mais uma novidade do C6 Bank para os clientes que tem o cartão Carbon do C6. Eu achei legal, porque é uma opção que não tinha. Como não tinha, chegou agora mais uma novidade para os clientes do Mastercard Black Carbon do C6. Está aí para vocês mais um vídeo com novidade do C6 Bank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje ao meu amigo Claudio Honor dos Santos. Um grande abraço, o pessoal de Rondônia ligados aqui no canal, o pessoal aí de Portugal ligadinhos aqui no canal, o pessoal em Miami ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.